Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de junho, a Câmara Municipal aprovou duas emendas sugeridas pelo vereador Jean Carlos do PTB ao Refis. O programa de negociação de dívidas da Prefeitura, de acordo com os documentos do vereador, terá mais prazo para adesão e pessoas com dificuldade financeira estarão livres de pagar advogados. Na verdade nós fizemos três emendas no sentido de contribuir com o sucesso do Refis, de dar oportunidade ainda mais para a população fazer a adesão ao programa de incentivo fiscal. A primeira emenda que não foi aprovada na comissão, eu ampliava os débitos também do ano de 2014. Essa lamentavelmente a comissão entendeu que não seria viável, o que eu discordo, seria mais uma forma de administração garantir mais arrecadação e a população também poder pagar os atrasados de 2014. Agora as emendas que foram apresentadas e aprovadas, garante que o Refis tenha no mínimo 60 dias, para a população ter uma oportunidade a mais de aderir, até porque o prazo de 30 dias ele é muito exíguo e a lei não estipulava o prazo. Assim, dessa forma, no ano passado nós tivemos o Refis em prazo de 30 dias, foi muito rápido e a população quando fica sabendo e reúne condições financeiras para fazer adesão, às vezes o prazo já acabou. Em relação a outra emenda, é que a lei exige que para aderir ao Refis, aqueles casos que tem ação judicial, tem que se pagar também as custas processuais e os honorários advocatistas. Dessa vez, nós fizemos apenas um acréscimo na redação no sentido de explicitar uma previsão já constitucional, de que as pessoas que não tem condições financeiras, são pobres efetivamente, possam requerer na vara de execução fiscal a assistência judiciária gratuita, o que naturalmente se for deferida, ela poderá pagar os tributos sem ter que pagar custos processuais e honorários advocatistas, que já é uma previsão constitucional. Então, na verdade, nós fizemos só explicitar para que a população possa ter realmente o entendimento e o conhecimento desse direito para aqueles que não tem condições de arcar com as custas e honorários, solicitar na vara de execução a possibilidade de aderir sem ter que pagar essas despesas. O vereador falou da importância do Refis para Anápolis. Nós fizemos um programa de incentivo fiscal que o município institui para que a população possa pagar débitos, tributos sem atraso, de natureza tributária ou não, sem a incorrência de pagar multas e juros. Dessa forma, tem um agrado ali, conforme o pagamento à vista, a isenção total de 100% de juros e multas. E aí, de forma gradativa, vai reduzindo. Se for parcelado, até 10 vezes, se não me engano, 90% de desconto e daí por diante até o mínimo de 60% de desconto. É uma posição válida. Agora, é bom registrar que o Refis tem que ser melhor realizado, planejado, discutir com o Tribunal de Justiça para a possibilidade de isenção de custos, também com os procuradores para a questão, pelo menos, a diminuição dos honorários ou a exclusão, no caso, daqueles processos que não houve ainda a citação do contribuinte. Agora, é preciso planejar e organizar, porque, enquanto vereadores, nós temos limites. Nós tentamos avançar o máximo possível para beneficiar a população a fazer a adesão e poder colocar seus impostos em dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL